Mas aqui, amigo, você falou no livro que conta tudo. E assim, o podcast não é uma entrevista, é uma conversa, né? E assim, a gente quer saber de você, obviamente, você é super inspirador e afins e tals. Só que a gente também quer saber aquela fofoca e tudo mais. Só que, não quero ser invasivo, então se você não quiser responder nada, só fala assim, coxinha, ponto. Pode estar no assunto da coxinha. Coxinha é a palavra. E é isso, coxinha é a palavra. Coxinha é a palavra. Coxinha é a saída, tá? Bom, recentemente... Então pega um café aí pra mim. Recentemente, Vitão esteve num podcast e falou que conversou com você pós toda polêmica com o nome dele e da sua ex e afins. É verdade? Vocês conversaram, vocês resolveram tudo? É verdade, é verdade. Não, resolver não tem nada pra resolver. É que é aquela coisa que eu tava falando até pra Virginia ali, que ela perguntou, se tem algo que você não quer falar, alguma coisa. Aí eu falei assim, cara, se fosse uma coisa que é só entre a gente aqui, é uma conversa, né? Mas como é uma coisa que a galera quer pegar uma opinião ou tomar um partido, ou inventar uma teoria, tá ligado? Porque de muita coisa que eu li, ninguém acerta. Nada. É só teoria, 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 teoria. E eu sou uma pessoa. O cara é uma pessoa, tá ligado? Luiz é uma pessoa. São pessoas. Então, quando você fica sabendo que tem um cara que tá... Ah, tô sem saber direito que rumo tomar, assim, depois de um, sei lá, um avalanche de notícia, de coisa nova que acontece na vida do cara. E eu tô há tanto tempo nessa internet, que eu já passei muita coisa na internet também. Muita coisa, imagina. Quando eu entrei na internet, que eu fazia vídeo, eu não... Quando estourou o alô, voto reprovado, eu não entendia o que era a pessoa falar mal da outra. Assim... Num comentário. Porque eu nunca fiz isso, tá ligado? Eu usava a internet muito saudável. Pesquisava as coisas, aprendia as paradas, sempre fui muito esforçado e tudo mais. Eu nunca cheguei numa foto de uma pessoa que achei feio. Porque não é todo mundo que é bonito, não. Não é? Tem gente que você olha e fala, ô, diabo feio, parece o Curupira mesmo. Só que não fala isso. Mas você vai falar isso ali, pô... Obrigado, Mônica. Você vai falar isso ali, chega ali... O cabelo horrível. O negócio feio, esse vestido. É, também. Ou você ficou esse tênis, não ficou legal. Do nada eu cheguei ali. Então, eu não tinha essa parada. Então, quando eu estourei o alô, voto reprovado, existia muita xenofobia. Era um tempo que a galera tirava muita onda com o nordestino, entendeu? Sim. Isso acontecia. E pra mim era rotineiro e era natural e tudo bem. Mas aí, quando estourou isso aí, aí a galera ficava comentando... É esse negócio que eu tava falando das páginas, que os meninos ficam nas páginas, não sabem o que é e tá ali... Achando engraçado, mas do outro lado tem uma pessoa que às vezes não tá entendendo o que tá acontecendo. E isso eu não entendi. Aí o pessoal comentava... Reprovou porque é nordestino, jumento, é burro. Vem pra cá, pra São Paulo, vê como a gente vai te pegar, te dar um pau. Imagina eu, sem entender nada, sem saber o que é que tá acontecendo. Tá ligado? O pessoal vendo minha mãe, que minha mãe escrevia alguma coisa errada, chamando minha mãe da analfabeta, de burra. Tá ligado? Falando mal da minha mãe. Tem noção? E o cara sem saber, sem entender, tá ligado? Então, tipo assim, eu já passei tanta coisa, e eu já quis tanto que alguém que entendesse chegasse pra mim e falasse assim, ó, não, cara, tem isso, tem aquilo, tudo mais, mas dá pra você fazer isso, dá pra você fazer aquilo. Eu queria tanto que alguém tivesse feito isso por mim, nessa época, que hoje não importa, mano, quem que é, o que que aconteceu, qual é a história, o que que o povo tá falando, o que que o povo tá inventando. Pra mim, eu acho mais interessante conversar, né, deixar a pessoa mais tranquila. Eu também ficar mais tranquilo, porque quando você conversa, você fica de boa, você fica tranquilo, né? Mas vocês eram amigos antes de a corte dela e dele ficar com ela? A gente era conhecido, sim. Ele frequentava a sua casa? É, a gente era conhecido, a gente, a gente, eu já tinha encontrado com ele algumas vezes, eu tinha ido num show, que tava ele lá, tava a Thailiz, tava os amigos dele e tal, conheci uns amigos dele, conheci ele assim, mas não era uma pessoa que frequentava muito e se encontrasse. Então, você não acha que foi um talarico? Não, não acho não. Porque, tipo assim, a expressão Ricardão mudou, né, pra Vitão. Ela mudou, ela mudou. Quando alguém quer talaricar, eu falo, ô Vitão. É, o povo fala, mas eu não apoio esse tipo de brincadeira. Não, claro. Eu só falo, mas... Mas aí, então, você não acha que foi uma talaricagem, coisa assim? Não acho não, não acho não. Meu relacionamento com a Luísa terminou muito bem resolvido, assim, muito bem tranquilo. O que aconteceu depois foi esse bololô todo, porque é como a gente tava conversando, assim, às vezes por eu ser muito querido, a galera vai e por ela ser mulher também, já cria-se essa parada. O que a galera falou de mim nesse meio tempo foi que eu não tinha falado nada, não tinha me pronunciado nada. Sim. Mas como eu tava falando aqui pra vocês, eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. Cada pessoa tem um modo de reagir com as coisas. Com as coisas, é verdade. E o meu modo de reagir quando eu termino um relacionamento é não ter contato, mano. Tá ligado? A diferente que aconteceu agora foi a Maria, assim, que eu, já com ela, eu tenho vontade de ter contato, porque eu tenho um carinho muito diferente, né? Assim, eu sei o que que é. É, acontece. São relacionamentos, são relacionamentos. Exatamente, relacionamento. É, e tudo mais. Mas assim, antes, eu era a pessoa que, tipo, eu não quero ver, pô. Então, se eu não vejo, eu não sei muito o que tá acontecendo. E se tá acontecendo, eu não quero saber do que tá acontecendo, tá ligado? Que foi como aconteceu nas... Quando, por exemplo, quando a Maria tava grávida. A Maria tava grávida. A primeira vez que o neném pulou na barriga da Maria, que eu botei a mão, eu tava resolvendo o porro de... O pessoal falando de Luísa, tá ligado? Então, tipo, assim, eu ficava assim, caralho, mano. Não queria tá falando sobre isso. Não queria tá... Nunca quis. Nisso, né? Não queria tá envolvido nisso. Nunca, 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 nunca. De jeito nenhum. E você e Luísa terminaram tranquilamente? Tipo, de boa? Foi. Nenhum termo é de boa, né? Porque... É, amigo. Porque quando alguém... A não ser quando os dois terminam assim. É, realmente. Chega os dois e fala. É, realmente. Agora, quando um quer mais que outro, um pouquinho terminar, então, termina bem, mas fica aquele quê de o que foi que aconteceu, né? E a gente terminou até tranquilo, assim. Bem de boa. É, no meio do possível. Ela tava trabalhando bem, ela tava trabalhando direito, fazendo as coisas dela. Então, tranquilo, né? Quando você tá... Leva a sua vida ali fazendo umas paradas e tá tudo bem. Vocês terminaram por isso? Por um estar trabalhando demais de cá, um estar trabalhando demais de cá e não ter tempo mais? Cara, isso faz tanto tempo que eu não lembro nem direito o que que era. porque realmente eu não vivo muito esse assunto.